Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade a nossa saga aqui de Curb and the Forgotten Land. A gente tá no nosso terceiro vídeo, na nossa é foda né, a gente tá no nosso terceiro vídeo e a gente vai pra tela aqui, que é a segunda tela do jogo, basicamente tirando a introdução do jogo que é a Trogue, é, Trogue the Tunnel. Esse aqui não tem na demo, tá? Esse aqui não tem na demo, bati aqui no microfone, não sei se usou o áudio. Não tem esse na demo, então vamos dar início aqui ó, são quatro, pelo que dá pra ver aqui já são quatro o modo diz que a gente vai achar durante a tela, três itens secretos, então bora lá começar. Lembrando que se você tá caindo aqui de paraquedas e quiser assistir as outras partes, clica no card aqui em cima que você vai ter acesso à playlist das gameplays aqui do Curb. Se você tiver vendo esse vídeo no futuro, você vai ter acesso à playlist completa e se você estiver acompanhando, você vai ter acesso ao que tiver sido lançado até o momento. É isso aí, e não se esquece de se inscrever no canal pra você receber notificações nos próximos vídeos que a gente for lançando das gameplays aqui, beleza? Isso aí é muito importante pra você continuar acompanhando aqui a nossa jogatina durante o Curb. Então bora lá. Satela, essa tela realmente não tinha lá dentro. Curbizinho de fogo, ó. Poxa, o bicho não tem barulho? Bicho ataque, tipo, ele é mudo? Tempo de fogo. Todo mundo. Super nova. Vixi, super nova, hein? Ó o Lampião. Pronto, ó. Já descobri o primeiro objetivo. Acenda quatro lanternas. Quatro. Acenda a luz de quatro lanternas. Beleza, já descobri o primeiro objetivo da tela. Sabia o objetivo. Dinheirinhos, dinheiros. Ó, já tá com 592, né? Rico já. De nunca. Sei lá, é bom fuçar, né? Pequena. Ah, não, vamos lá. Vamos lá. Esse bichinho aqui tá me lembrando um pouquinho daquele bichinho do Mega Man. Bem que não. Tá me lembrando... Vamos misturar o bichinho do Mega Man com o Curb... O Kilbert. Vamos. Vamos. Pega. Teiros. Ó, mais uma tampa de caixa d'água pro Curb... Ah, dessa vez não é Kinder Ovo. É um botão. Ah, o negócio aqui do lado eu não tinha nem vindo. Porque dá pra girar assim rapidão, mas não deu. Pelo barulho, é um modo de... Que bom, não era Kinder Ovo, mas era um modo de... Primeiro é um da tela. Então, a última hora... Ó, bichinho. Tem que ir por tanto. Será que explode? Será que explode? Não. Deve estar vazio. Explodir, né? Está atacando fogo em tanques de gás. Hélio, sei lá. Tá bom. Vamos lá. Continuar. O que é 23 de objetivo aqui? 20 e 100 das antenas. Ah, já contou como um... Achar a tela secreta. Já contou como um objetivo. Porra, porra, porra. Não, não vai. Não tem nada pra cá. Mais dinheiros. Será que pra cá tem alguma coisa? Tem não. Tem não, tem não, tem não, tem não. Ai, foi. Ah, pelo menos não morre. Ainda bem, né? Os outros curvos caíram no buraco era a morte na hora. Isso aqui só perde sangue. Ó, mais uma lanterna aqui, ó. Segunda? Isso, segunda lanterna. Ok. Vai pra cá? Será que o curvo suguei isso? Deu. Tá dando dano mesmo. Opa. Ficou seco. Outra lanterna. 3 de 4, beleza. Faltou só mais uma. Ah, aqui sim, ó. Ah, aqui sim, ó. Pronto. Achamos mais um brinquedinho de quideroso. Vou, 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 vou. Ok. Relação de... O que que é isso? Era um... Carma, cara. Carma, cara, carma. Uma lanterna? Pronto, conseguimos. Quatro lanternas. Tá bem intuitiva. Terei que falar. Agora o lindo do Adolji. E pronto. Mais um Adolji. Quantos? Ok, isso já até perdi a conta. Segundo. Falta dois. E aí eu pegamos um... Como é que chama isso? Esse... Adolji? Sei lá. Um negócio de arroz com alga. Aqui. Opa. Nossa, que rápido. Sai, sai. Ih, ferrou. Ah, deu tempo. Ufa. Será que é a tela bônus? Não. Ah, pra pegar mais um Adolji. Três. Faltar um. Nossa, super nova monstra. Cadê a moedinha que eu perdi? Ah, tá aqui. Beleza. Quero matar. Faça questão. Mais cash quando você mata os bichinhos. Beleza. Volta... Deixa eu ver aqui. Que falta de missão aqui. Volta achar mais alguma coisa secreta aqui. E pegar mais um Adolji, né? E terminar a tela, obviamente. Que falta. Vou pegar mais um Adolji. Que filha! Que oco. Kirby escada de palanque. O que é isso? Essa é boa, olha. Tem nada aqui. Caramba, o que que o Kirby não suga nesse jogo? Kirby, escadão. Uau. Precisa. Bem sugestivo que quebra, né? Beleza. E aí. Curiosidade é foda, né? Ah, não tem nada não. Vamos se ele fizesse pra cur, né? Tinha quebrou isso aqui, né? Ali já dá pra ver que tem uma bomba e tá por ali que tem que... Tecnicamente. Tem um negócio com o X ali, tá muito subjetivo. Pronto, era isso que faltava. Remover o cartaz de procurado. Agora, basicamente, acho que achar o último, o Waddle Dee, e terminar a tela, né? Vamos aqui, que tem ali, né? Tava bem óbvio. Bem intuitivo. Mas o Waddle Dee ainda. Bora, 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 bora. Tem que pôr também, tá mais do negócio pra ele pôr. Cargadinho aqui, ó. Gatilho já. Depeit ali. Ah, tá. Beleza. Tem um item aqui em casa, beleza. Porque é obrigatório fazer esse esquema. Pra entender. Não tem ninguém. Ai. Ué. Ah. A escada tá no meio do caminho. Não pode. É, não pode. T餓. Acendeu fogo. Acendeu fogo. Vira a escada. Não, pô. Esqueci que ele joga pro fim. Não. Ah, bom. Coisa de cada vez. Beleza. A gente acende o fogo. Pega a escada rapidamente. Não. Ah, já era. Já fui cagado. Perdi o item. Ah, não deu tempo. Pelo barulho, eu vou tomar do de. Nossa, gente. Parece tecnicamente tão simples. Eu tô vacilando desse jeito. Ambe. Desce comigo. Só passar por ali. Eu solto a escada aqui. Pronto. Agora tem que dar. Agora dá. Agora dá. Pronto. Tô certo. Viu? Outro do de. Por isso a gente completou os quatro perdidos pela tela. Ótimo. Moedas. Até porque eu acho que todos os secretos da tela já foram pegos, né? Ah, tá. Cadê seu caminho? A minha ideia é vir. Pra vir pela escada, né? Obviamente. Tinha na tela já. Opa. O pauzinho do nada. O Kinder Ovo escondido no final da tela. Olha, sem querer. Ah, vou começar a prestar mais atenção nisso, hein? Precisa atenção no mato alto, viu, gente? Vou ter item Importantes Nossa, hein? Agora eu fico pensando se eu deixei item pra trás da outra tela Tipo algum killer over escondido Beleza, mais três Vamos completar a tela Stage clear Três Quatro Deu três Quatro, sete Oito, nove, dez É isso? Dez Ou tô ruim de matemática, né? Olha Bandana Waddle D Mais Botão Olha, o carro Nossa, isso aqui tem que ter Amiibo, mano Isso tem que ter Carrinho tem que ter Amiibo, mano Vai ficar muito da hora Porque o servente pegou 100% da tela Pronto, a gente abilitou mais uma tela ali Ah, era dez mesmo? Ah, beleza Pegou os dez Lembrando que A gente mostrou lá na vila Conforme você vai pegando os bichinhos Eles vão abrindo outras coisas lá Olha O que que é isso que tá acontecendo aí Ah, os Waddle D's que você salvou Encontraram uma nova Misteriosa Uma área Uma nova área misteriosa A Estrada do Tesouro Você pode encontrar Itens raros aqui Acredite e explore Interessante Vamos dar aquela zapeada Ali na tela, né? Vamos dar aquela zapeada Que eu acho que ainda dá tempo De a gente estender um pouquinho Essa parte aqui Creep Strike Bowling Force Witches É bônus Vamos ver É um bônus Pega A Fenda Espaço Tempo Você tá me lembrando A Fenda Espaço Tempo Me lembrou o Pokémon Legends Arceus Arceus Deve ter realmente bônus Foi próximo Foi Aqui é só chegar chegando Cheguei chegando Balançando a coisa toda Ó, palavrão 39 seconds Novo recorde Obviamente, né? Isso aí, ó Deixa eu ver Que item raro Que a gente ganhou Ah, essa estrela? Beleza Ó, agora a gente tem que ir Pra próxima tela, né? Nossa A próxima tela Que vai vir na próxima Gameplay No próximo vídeo Vai ser a Rock'n'Rolling Road Nossa senhora Eu tô ficando Tô ficando bom demais Com esse nível de inglês Nas nossas pronúncias, hein? Nossa Tá foda Até eu tô me surpreendendo Que isso aqui não, né? É isso aí, galera A próxima parte da nossa gameplay É a parte 4 Que fica aqui na próxima tela Rock'n'Rolling Road E a gente vai dar continuidade Aí na parte 4 Então, eu conto com a presença De vocês lá na parte 4 Então, é aquilo lá Curtiu o vídeo? Deixa o like aqui embaixo Isso ajuda pra caramba A gente aqui no canal Fortalece E faz com que o YouTube Recomende nosso vídeo Pra mais pessoas Assim como você E outra coisa Se você é novo por aqui Não tá inscrito no canal ainda Se inscreve no canal E lembra de ativar O sino de notificações Assim o YouTube Vai te notificar Quando a gente postar Novos vídeos aqui De gameplay Vídeos, tutoriais Notícias, etc E tal E até mesmo a continuação Da gameplay aqui do Karp Sem isso daí O YouTube não notifica E você acaba perdendo As gameplays Quando você for ver Já vai ter um monte Vai dar aquele desanime De assistir tudo, né? Então, não esquece, hein? E se você já é inscrito aqui no canal E não ativou o sininho de notificações Ainda é válido A mesma A mesma coisa Que eu falei agora pra você Então é isso aí, galera Um obrigado especial Pros nossos membros Que estão aqui embaixo Aparecendo no vídeo É isso aí Evite se ver na parte 4 Valeu, falou e fui!